O Balanço Geral teve acesso com exclusividade ao depoimento de Antônio Francisco Prazeres, o homem que confessou ter matado o policial militar Eric Norio, lá na Vila Corbelia. No depoimento, ele conta o porquê atirou no PM e se arrepende do que fez. Vamos ver. O que você vai ver e ouvir agora é o depoimento do homem que assumiu ter matado um policial militar. Mas me arrependo do que eu fiz. Hoje completa 10 dias do assassinato do PM Eric Norio. Numa sexta-feira de madrugada, ele entrou em uma das favelas da Vila Corbelia, na cidade industrial. Segundo o comando da PM, para atender uma ocorrência de perturbação de sossego. Ao descer da viatura, para verificar uma moto abandonada numa viela, levou dois tiros. Um no peito que o colete protegeu. O fatal foi no pescoço. O assassinato teve uma série de consequências. A primeira, a ocupação da favela pela PM. A segunda, um incêndio criminoso, que destruiu ao menos 100 barracos. E o assassinato de outras duas pessoas, Gabriel de Carvalho e Pablo Michel. O homem apontado como o assassino do PM foi identificado. Antônio Francisco, o mais branco. Ele chegou a se apresentar na polícia, mas não foi preso. Isso só aconteceu dois dias depois. O advogado de mais branco, alega que o cliente não matou o PM. A versão foi formalizada no GAECO, que também investiga o que aconteceu na Corbelia. Negou, na sua integridade total, que ele não participou do disparo que intimou o policial. Onde estava o Antônio? Ele estava próximo dos fatos. Ele viu o que aconteceu? Ele ouviu o disparo, que estava escuro, né? Antônio Francisco prestou dois depoimentos. Neste que ele está de pé, foi ainda na delegacia onde houve o flagrante. Durou cinco minutos. E agora, já sentado de sete minutos, foi diretamente para o delegado da divisão de homicídios. Aliás, a primeira pergunta do delegado é sobre a condição da prisão. Sobre os tiros fatais, Mais Branco disse que foi surpreendido com a presença da PM no local. Ele chegou a te enxergar no beco? Ele chegou a me enxergar, só que eu não vi o que escondia, porque escondia. O beco era claro? Tinha iluminação? Estava truva. Estava truva? Estava truva, estava com a laterna. E você estava naquele corredor? Eu estava no corredorzinho, me escondia. Quer dizer, no corredor você via bem ele, mas ele não conseguia ver o que você? Não, eu não vi ele, porque eu entrei assim, e ele bebindo e bebindo, aquele pariu onde eu estava. Aí, quando eu acordei, eu disparo nele. No depoimento prestado ainda na delegacia, Antônio Francisco disse estar arrependido do que fez. Eu pensei que ia pegar no colete, não tinha nada, doutor, né? Sim. Eu pensei, mas pegou em cima do colete. Uma coisa que... E o que você fez na em seguida? Ah, eu corri e fiquei escondido. Ali no beco mesmo? Aham, no beco mesmo. Aí, cedinho, eu saí fora da vida. Mais Branco ficará preso até janeiro, que é o prazo da temporária contra ele. Apesar do que alega o advogado dele, a polícia dá o caso como encerrado. Antônio Francisco é o assassino do policial militar, Eric Nório. Alguém viu você ali, mano? Eu não vi o colete. E te entregaram? Ah, foi. Tá aí, né? E agora? Mas me arrependo do que eu fiz. É isso aí. Obrigado.